E aí pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, na Expo Motorhome. Hoje dia 23, sexta-feira de 2018, estamos aqui expondo três equipamentos para vocês conhecerem. Então convido a todos que querem conhecer o Apollo 3000, o grande lançamento da feira, o Apollo 3600 e o modelo Gold 52, venham até aqui a feira na FENAC em Novo Hamburgo, vai ser hoje, sexta-feira, sábado e domingo, das 10 horas às 18 horas, conhecer aqui a Expo Motorhome, visitar o stand da Apollo Trailer, venha aqui com a gente conversar, tomar uma aguinha, ver os trailers, ganhar um brinde, você pode até ganhar um brinde aqui, fazer um orçamento aqui com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixe de apreciar aqui a feira, conhecer os nossos equipamentos, tem várias empresas expondo aqui, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá certo? Então não deixem de vir para cá, venham, venham para a feira conhecer os trailers da Apollo Trailer, conhecer o nosso stand aí, tá? Vou deixar um pouquinho para vocês agora verem os equipamentos aí. Aqui nós temos o Apollo 3000, o Apollo 3000 que já é conhecido, o trailer mais vendido da Apollo Trailer. Está todo decorado de Natal, para vocês virem conhecer ele. Um modelo para duas pessoas, 3 metros de comprimento, um trailer extremamente leve, pesa apenas 800 quilos. Agora eu vou mostrar para vocês o grande lançamento da feira, o Apollo 3600. O 3600 foi um trailer pensando para uma família, para quatro pessoas, ele possui uma cama de beliche e mais a cama de casal na frente. Um trailer também muito charmoso, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Um trailer que está com preço promocional da feira por 51.900, tá? Se vocês querem saber mais valores, vocês podem acessar o nosso site, não deixem de acessar o site lá, que agora temos o novo portal da Apollo 3, lá vocês conseguem fazer um orçamento online, e na hora você já consegue ver o preço do trailer, escolher todos os opcionais. Esse aqui é o modelo Gold, o modelo Gold tem capacidade de até 5 pessoas, certo? Ele é um modelo que tem uma cama de casal, uma sala bem charmosa, que também pode dormir uma pessoa, mais um beliche, um banheiro bem confortável, um trailer muito confortável para você que tem uma família grande e procura conforto, espaço. Esse é o trailer ideal. Tá certo, pessoal? Aguardo vocês aqui na Expo Motorhome, venham aqui, venham procurar o stand da Apollo Trailer e conversar com a gente, conhecer um pouquinho nossos modelos, tá certo? Um abraço e até logo!